Legendas por TIAGO ANDERSON Então, essa versão do Nintendo 3DS nada mais é que um remake da versão do Nintendo 64. Quem aí que jogou a versão do 64, meus amigos, comentem aí. Enfim, a versão do 3DS tem duas opções aqui na tela touch. A gente tem a opção de jogar o modo 64, que seria o modo tradicional, sem o recurso de movimentos, de sensor de movimento. E o modo mais moderno, vamos dizer assim, o modo atual, que é o modo do 3DS. Esse modo 3DS nada mais é do que uma versão muito parecida com a do 64, no qual a gente pode utilizar o sensor de movimento. E muito bacana mesmo. Vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo. Vou clicar aqui no modo 3DS e vamos pra tela inicial do jogo, meus amigos. Enfim, vamos dizer assim, esse jogo aqui, ele tem um gráfico muito bonito. Eles trabalharam bem nessa versão. Tá muito parecida com a versão do 64, na qual eu tive a oportunidade de jogar. E é como voltar nos velhos tempos. A sensação, assim, de nostalgia, né? Com uma das franquias mais conhecidas aí da Nintendo, né? O Star Fox. Muita gente gosta do jogo aí. A famosa aposa aí. Muito bacana mesmo. Enfim, vou saltar essa introdução e vamos lá. É muito fácil, né? A jogabilidade. A gente utiliza mais assim o analógico, né? E vai atirando com o botão A. A gente vai cumprindo as missãozinhas aqui. Vai vindo várias e várias naves. Pra quem gosta de jogos de nave, é um jogo que eu recomendo. Pra quem não conhece a franquia, faz uma pesquisa na internet. Que vale muito a pena você conhecer esse jogo. Que é muito bacana mesmo. O jogo tá com os gráficos muito bons, tá? Falar de parte gráfica, o jogo tá com os gráficos muito bons. A trilha solar do jogo também é muito boa. Bem retrô. É como voltar aí uns 10, 15 anos atrás aí. O que mais que eu posso dizer sobre esse jogo? Ele tem os comandos de jogo dele e também responde muito bem. O que eu fiquei mais indignado, vamos dizer assim, foi que quando o lançamento do jogo foi anunciado e tal, eles falaram que ia ter a possibilidade de jogar multiplayer. Esse multiplayer eu imaginei, pô, vai ser multiplayer online. Mas não, meus amigos. Você pode jogar multiplayer só local player com 4 jogadores. E não internet player. Ele não tem internet player. Eu acredito que foi uma grande mancada. Porque nos tempos atuais, hoje é muito popular jogar jogos online com os amigos. Imagine eu aqui no Japão, meus amigos que estão no Brasil e ao redor do mundo, poder jogar junto. Mas não, essa versão de Star Fox é só possível jogar no local player. Uma coisa que é muito interessante nesse jogo é a possibilidade de a gente ver os nossos amigos no qual a gente está jogando. Isso que eu achei muito interessante. Tem a possibilidade de jogar com os amigos até 4 jogadores, né? Só que no local player. Aparece o rosto da pessoa que você está jogando no cantinho superior para a gente poder ver quem está jogando com a gente. Já pensou que bacana se eles colocassem o modo online? A gente poderia estar se vendo, falando, pelo menos vendo o rosto da pessoa que a gente está jogando. Isso seria muito interessante. Mas só funciona no local player, meus amigos. Enfim, o jogo está muito bom. Vou seguir aqui jogando essa missãozinha, pegar aqui um vocinho aqui. Se não, não vou completar direitinho a missão. Eu estou jogando sem o recurso 3D, né? Para a imagem ficar muito boa. Porque como minha câmera não tem o recurso 3D, se eu ligar o 3D vai ficar um pouquinho embaçado. Só que com 3D é muito bacana, tem uma profundidade muito boa. As animações do jogo também estão muito bacanas. Vamos ver agora. Acho que eu vou enfrentar algum chefe, algum... Aqui, esse primeiro robô aqui. Utilizando aqui os botões L e R, a gente faz a rotação da nave. Para a gente pegar o inimigo pelas costas aqui, hein, pessoal? Cadê ele? Olha ele aqui. Achei! Toma, Lele. Vamos cortar lá. Está ouvindo um bombardeio de tudo com o telado em cima de mim. Vamos pegar ele aqui. Olha ele aqui de novo. Toma. Esse boss aqui, ele é muito esperto. Ele fica andando e ele sai da tela, né? Olha lá. Ele correndo de novo aqui. Faz um tempinho que eu joguei essa missão. Eu acredito que eu tenho que acabar primeiro com as naves que estão aqui ao redor. Para depois vir em cima do chefe. Vamos ver se isso aqui... Vamos procurar uma nave que está perdida por aqui. Olha lá. Mais pertinho aqui, fugindo de mim, né? O que é isso? 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 O que é isso?